A casa tá limpa, a gente lave ela. Hoje foi eu que limpei essa casa. Né? Cepando, deu uma lavanda ali. Banheira ali, graças a Deus. Aí, ó. Tudo limpo, maravilha de Deus. Compartilha aí, gente. Inscreva aí nesse canal. Muito obrigada aí de você estar curtindo, comentando. Ó o fogão. Tudo limpinho, graças ao Senhor Jesus. Deus, Ele é fiel, Deus é tremendo. Olha a pia. Olha a gente que eu faço, né? Palavra louça, maravilha de Deus. Que Deus abençoe. Compartilha aí, gente. Comenta, escreve, deixa o seu like, né? Muito obrigada se você tá me seguindo aí na live, me seguindo também nesse sítio. Muito obrigada. Deus abençoe todos vocês. Todos vocês que trabalham também nesse canal. Que Deus abençoe a nossa vida e guarda, né? Os que confiam no Senhor, será como muito o Senhor que não se abalha, mas permanece. Aleluia, Deus seremos. Quem direme essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém é contra a tua vida. Seu problema, sua causa, né? Aleluia, Deus já te deu a vitória e o milagre, amém? Fica na paz do Senhor. Tenha um ótimo domingo aí, uma boa tarde, amém? Fica com Deus.